E o DJ é minha da pista, esse cara é louco, sai na dirigir no carro e de moto, ele é muito piloto, sai na dirigir no carro e de moto, ele é muito piloto e não tem perdão com essas puta, perdão com essas puta, rodar, ou chupar pra dar rola de garu, rodar, ou chupar pra subir na garu, ai 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 Sacai, 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 sacai nessa vagabunda, se ela cansar de sentar caboceta, manda essa puta me tenta cabona, não me perda com essas putas, não me perda com essas putas Roda, vou chupar pra dar rolê de garupa, Roda, vou chupar pra chupir na minha garupa Roda, vou chupar pra dar rolê de garupa, Roda, vou chupar pra subir na minha garupa Escuta essa daqui do JM, fonte do funk, essa daqui é uma foda, DJM, então manda pra ela, deu aula